Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Goleiro se assume gai ao comemorar título com beijo no amigo de Izeite o guarda-redes do Marbella FC, Alberto Lejarraga, tornou pública sua homossexualidade numa publicação nas redes sociais. O arqueiro celebrava o título da terceira federación, sinônimo do quinto escalão do futebol espanhol. Ponto para compartilhar um beijo que deu ao companheiro. Obrigado por estar sempre ao meu lado, nos bons e maus momentos. Desta vez vivemos a beleza disso. Obrigado, escreveu o goleiro no poste. Muchas gracias por estar sempre a mi lado, en las buenas y piscilón en las no tan buenas. De comentarios apoiando o casal. Além de goleiro, Alberto Lejarraga também é engenheiro de computação.